Música Uou! Desculpa, tá? Tô pegando emprestado aqui o seu carro, é isso mesmo! Você profissional, corretor de imóveis aqui de Torres, esse é o seu carro! E eu tenho certeza que em novembro essa chave vai estar na sua mão! Sabe por quê? Porque você quer, porque você deseja, e aquilo que você deseja você alcança! Tenho certeza, vai pra cima, cara! O mercado é seu, o mundo é seu, o carro é seu! A Montivelo o quê? Vilagem Del Mário? É tudo nosso! Vamos juntos, lá pra cima, ó! Pro topo do mundo, vamos juntos quebrar as regras! Música 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 O projeto que se destacasse de um momento, ele tem uma cara formal bem forte, em que a gente procura, que cada morador se identifique com a sua unidade, por isso que tem várias caixas, vários andares, entrando a montabilia... Música 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 Música